Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Fênix, Construções e Madeireira. Em dois endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 88166373. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 32142210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas. Um caminhão carregado de melancia que vinha do município de Jatobá, do Piauí, para Terezina, tombou na BR 343, que liga Terezina ao município de Autos, já próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Segundo os primeiros levantamentos, é claro que só depois de uma perícia, mas as informações dão conta que a barra da direção quebrou. E o motorista perdeu o controle exatamente aqui. Você observa, olha, tudo destruído por onde o caminhão passou. Acabou vitimando uma pessoa. A vítima fatal é o vice-prefeito Aloysio Gomes Bandeira, da cidade de Jatobá, do Piauí. Jatobá, do Piauí ficou conhecida nacionalmente por ser a terra, a cidade da melancia. E olha, muito estrago. O caminhão já foi retirado aqui do local e está em outro caminhão ali. Mas você pode observar por onde o caminhão saiu passando, carregado, uma carga muito pesada. As pessoas estão catando as melancias aqui. O vice-prefeito do município de Jatobá, que foi a vítima fatal, Aloysio Gomes Bandeira, tinha 44 anos. Era o seu primeiro mandato. O corpo já foi liberado do Instituto de Medicina Legal. Os familiares estiveram durante toda a madrugada e manhã de hoje, providenciando a liberação. Você observa partes da carroceria do caminhão espalhadas por todas as partes. Como foi esse acidente, senhor? Mas, por as informações que a gente tem, é que o carro quebrou a barra da direção, aqui já na altura do posto fiscal, que a gente chama de posto fiscal das noivas, né? E eu perdi o controle e foi a fatalidade. Ele vinha dirigindo? Não, o motorista era outro rapaz que vinha dirigindo. Ele vinha, ele era um rapaz comerciante, além desse mandato que tinha, mas ele tinha as suas atividades, né? Como todos nós, que somos de família humilde, mas vivemos da luta do dia a dia, trabalhando para poder dar o sustento da família. E ele, por ter esse mandato, mas procurava ter outras fontes de rendas. E ao longo de muito tempo, ele sempre, além de plantar a melancia, ele também comprava na época da safra, para poder ganhar o seu café, né? E ele comprou a melancia na região de Castelo e freitou esse carro, inclusive de um colega nosso, do Neto, que nós chamamos Neto Martins, que é irmão, inclusive, do prefeito Paulo Martins de Campo Maior. E vindo nesse trajeto aí, aconteceu essa fatalidade, tá entendendo? Aqui, já chegando em Teresina. Primeiro mandato dele? Primeiro mandato, é, primeiro mandato. Como vice-prefeito, tá entendendo? Da cidade de Jatobá do Piauí. Juvenal, ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 8845-7909. Fênix, Construções e Madeireira. Em dois endereços, Avenida Principal do Monte Verde e Jacinta Andrade, ao lado do Batalhão da PM. Recebemos todos os cartões. Disque Shopping Entulho. Agora o seu entulho não é mais problemas. Trabalhamos com qualidade e eficiência. Ligue 8816-6373. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 3214-2210. Ecolomax. Tecnologia em argamassas.